Olá galera do YouTube então galera tô aqui mais dessa vez dá mais uma boa dica aí para galera tá galera mas antes vou pedir para galera aí galera se inscreve no canal aí galera de graça não paga nada galera único toquinho ali inscreva só isso galera de graça não paga nada e vai estar me ajudando né galera você que gosta de ajudar o próximo aí galera dessa moral aí um ajuda o outro Deus ajuda todo mundo galera e dá tudo certo para todo mundo ok galera não se esquece também galera dá o like aí galera compartilha o vídeo aí valeu galerinha então galera vamos lá bom já expliquei isso no canal galera isso que eu vou falar aqui agora mas vou falar de novo que eu quero explicar galera como que a galera vai botar adaptar a placa de vídeo quando a tua placa on-board que vai queimar que essa placa aqui que você liga o teu monitor galera ó tu liga ele bem aqui ó né aí vai quando ela queima o que que vai acontecer você vai ligar o teu computador ele não vai dar vídeo nenhum galera não vai aparecer nada na tela seu monitor e ver se ele tiver uma e pronto esse tipo ele vai aparecer assim nosso signo não vai dar sinal não dizendo que tá sem sinal tá sem sinal daqui galera entendeu galera e a galera vai saber como tu ligou o computador aí deu bip né deu post deu boot galera aí tu vê com a galuzinha do hd tá legal então tu já sabe que o computador a máquina que tá fazendo fazendo tudo o tudo padrão né então tu já vai saber que é a placa de vídeo que deu pau né galera então galera mas é fácil de você adaptar outra placa galera suponhamos que a placa on-board queimou não deu sinal apagou a máquina tá fazendo tudo tudo normal aqui só a placa de vídeo que a galera vai fazer galera agora ó explicar para vocês esse aqui é o slot pci ó dois lotes pci é justamente para isso que é uma placa da 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 um board e você já tem uma opção botar outra placa se não ia ter que jogar tudo fora né galera aí não ia dar vídeo para tu ver né então tem essa opção aqui ó até as placas pci que essa daqui é geralmente é uma placa de vídeo antiga né você não vai ligar em baixa resolução então tem essa pci é que a pci é que se pega entendeu que essa daqui você vai ligar uma placa com uma resolução boa né você vai ter que ligar no caso aqui a gente pode até ligar uma placa para quebrar o galho para você né que é pci eu vou mostrar essas placas para galera galera essa aqui é uma placa pci antiga galera ela no caso aí você ter uma dessa não dá para desenrolar você vem caixa ela aqui ó tu vê galera que aqui tem a marquinha onde você vai encaixar ali certinho essa marquinha aqui todas elas têm a marquinha aqui você vai encaixar bem aqui galera ó entendeu galera todos os dois tem ó então fica assim você pega você pega ela encaixa essa pontinha ali direitinho tá galera não é do lado de fora não do lado de dentro ó você pega ó encaixou só que eu faço com uma mão só lá galera com uma mão só já foi ó encaixou só meter um parafusinho aqui entendeu galera mas essa placa é obsoleta será que você não vai querer usar uma dessa aí o certo mesmo essa placa você vai uma dessa aqui galera essa daqui já é de uma boa resolução mais moderninha entendeu aí você vai encaixar ela aqui galera nesse slot pci express aqui já tem a uma marquinha aqui ó de você encaixar bem aqui ela tem um detalhe aqui atrás que você tira vou explicar como é que é aí você chega aqui galera mesma coisa essa partezinha aqui fica do lado de dentro mas aquele vãozinho ali e encaixou aqui no meiozinho vai de boa vou encaixar com uma mão só para galera ver como é que é muito fácil tá aqui encaixou aqui ó a galera já foi ó entendeu aí só meter o parafusinho aqui tá para segurar e só isso ok galera e na hora de tirar galera puxou ela aqui ó puxa ela aqui já levanta ela porque a vez a ponta dela fica agarradinha aqui ó justamente aqui nessa partezinha aqui ó tá mas é muito fácil galera pegou né aqui ó botou na direção apertou já foi entendeu galera levantou já balançou já soltou atrás de boa entendeu galera e ela da opção também caso você tenha um teu monitor seja dvi você pode ser conexão digital você pode conectar ele aqui ou se ele foi esse s vga nessa parte do conexão db15 aqui se eu já expliquei tudo aí no vídeo tem vídeo que eu falo sobre isso aí entendeu galera tá ela da opção ela já bem moderninha ela tem o conexão dvi conexão s vga entendeu galera e aí a galera pegou conectou ela né não tô explicando aqui conectou direitinho né ligou liga o computador que aí é a mesma coisa se o sistema geralmente o windows tem um tem muitos drive dessa placa entendeu galera ou se não tiver o drive às vezes ela fica funcionando com uma resolução baixa porque não tem todos os drive o que a galera faz galera vai na internet ver especificação dela que a numeração dela já baixo drive na internet nem já está lá ela legal já está lá todos os drive aí a placa vai ficar ó show de bola entendeu galera e aí se liga aqui é o que você quiser aqui ela aqui ó tá o s vga aqui ou conexão moderna aqui o deveria aqui se tu tiver do monitor ok galerinha e é isso aí galera se tu gostou se inscreve no canal aí galera dessa moral aí não paga nada de graça galera tá e dá um like galera e compartilha o vídeo valeu galerinha é isso aí tamo junto fiquem com deus até a próxima galera valeu